E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre e-football, né rapaziada? Dessa vez é uma grande informação que saiu no dia de hoje, tá galera? E tô lembrando, rapaziada, eu tenho certeza que muitos irão se animar com o que a gente vai falar e também muitos não irão se animar por alguns motivos óbvios que já já vou explicar pra vocês, tá rapaziada? Tô lembrando, mano. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, tá rapaziada? Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou rapaziada? E lembrando também, galera, que esse vídeo é um patrozinho da OneFootball, então se você não tem os melhores aplicativos de futebol do momento, cara, você tem que baixá-lo imediatamente, né rapaziada? Como vocês sabem, estamos vindo de uma semana muito agitada, Champions League, está tendo Europa League, campeonatos estaduais e suas fases decisivas, né cara? Então, cara, se você não quer perder nenhuma informação de quem sai, quem fica, quem passa, quem vai pra casa, baixe já a OneFootball, você pode ter acesso a todas essas informações e muito mais. Quem chega no sentimento do coração, quem faz as malas pra ir embora, tudo isso tá na OneFootball. Você recebe lá tudo em primeira mão na hora exata, cara. Então se você quer ficar informado de tudo que acontece no mundo da bola, baixe imediatamente a OneFootball, botar aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar que você irá baixar o aplicativo 100% gratuitamente. Então não perca tempo, apete aqui no link da descrição e venha fazer logo parte dessa comunidade, tá rapaziada? Então vamos lá, vamos falar o que nós temos pra falar aqui hoje de eFootball, né rapaziada? Vamos falar sobre eFootball como de prática. Dessa vez é uma informação interessante, tá galera? Eu vi ser postada inicialmente pelo Hernan Galvani, outras páginas também postaram depois e realmente parece ser algo que tem muita veracidade, tá rapaziada? Primeiramente vamos explicar pra vocês o que deve acontecer, tá rapaziada? Segundo informações, a partir do próximo mês estaria rolando uma espécie de playtest, playtest do eFootball, tá rapaziada? Ou seja, da versão já 1.0. Então a versão 1.0 estaria sendo testada por pessoas. Que pessoas são essas, Manoelba? Aparentemente algumas pessoas da mídia, da imprensa e alguns influenciadores selecionados a dedos por eles, tá rapaziada? Esse porém ele está fazendo o teste do eFootball, tá rapaziada? Então isso sim deve estar acontecendo no mês que vem, no início de abril, tá galera? Esse teste do eFootball 1.0, tá? E o eFootball 1.0, como vocês sabem, é uma DLC completa que vai ser, entre aspas, a versão completa do jogo. Entre aspas, o que a gente está jogando é entre aspas porque não é na prática, é na prática é, tá ligado? Mas na teoria não foi do jeito que o econômico trabalhou com essa versão do eFootball. O que a gente está tendo até agora é uma versão demo, tá rapaziada? A versão 1.0 é a versão completa. Então por isso que é de extrema importância, por isso que a gente está se atentando tanto a essa versão 1.0, tá? Porque seria a versão completa do jogo com todas as equipes, os modos, pelo menos que seria o Creative Team. E ele, sim, deve ser testado no mês que vem. Por que, mano? Vai ter que testar o Creative Team e as equipes? Não, porque a gameplay também vai mudar, tá rapaziada? Então a gameplay, sim, vai ser testada. E por que eu falei que pode ser coisa boa ou não ser coisa boa? Pode ser coisa boa por quê? Porque sim, talvez indique que a gameplay vai vindo melhor, vai vindo nova, mudada, tá ligado? Porque novas pessoas serão selecionadas a dedos para testar. Mas por que eu considero uma coisa que pode também ser ruim, tá rapaziada? Porque você sabe que no eFootball aconteceu a mesma coisa. Nesse eFootball que a gente está jogando agora, quando ele ia lançar, você sabe que alguns newfounders foram lá testar o jogo, algumas pessoas foram lá testar o jogo em off, tá ligado? Por isso que até vazaram algumas gameplays. E o que acontece? Esse mesmo jogo que a gente está jogando agora, da palavra desses influenciadores que foram selecionados a testar, o jogo estava lindo e maravilhoso, né rapaziada? Vocês viram isso, mano. Eu falei para vocês na época, eu falei, cara, é suspeito porque ninguém está criticando o jogo. Eu falei, então, de duas a uma. Ou o jogo realmente está maravilhoso, como eles disseram, ou a Konami está dando aquela... Tá ligado? Aquela molhadinha no bolso, para eles darem aquela valorizada um pouco mais, né cara? Porque no final das contas, vimos que, praticamente, a unanimidade de quem não gostou do jogo foi 100%, tá ligado? Então eu pensei, cara, como é que, na hora que o jogo lançou, ninguém gostou, e todos esses fluentes que foram testar, falaram que o jogo estava lindo e maravilhoso. Tem coisa aí, né cara? Então vamos aguardar para ver se esse playtest realmente vai acontecer, de fato, como dizem, se vai ser da forma que dizem, e vamos também nos atentar ao que dizem, né rapaziada? Porque se, novamente, for testado, e novamente ouvimos coisa como, ah, o jogo está lindo graficamente, o jogo está realista, o jogo está muito bacana, o jogo está divertido, vamos manter aquele pé atrás novamente, né rapaziada? Lembrando, mano, falando a mesma coisa desse futebol, e no final das contas, vimos como veio, tá? Então eu só estou abrindo o olho de vocês, tá rapaziada? Não vamos, dessa vez, nós já iludimos a primeira vez que eles falaram que o jogo estava lindo, tá rapaziada? Eu me iludi, vocês virem aqui o vídeo no canal, vocês vão ver, eu falei, cara, vocês jogaram o jogo e falaram que o jogo estava bom, realmente podemos acreditar na palavra deles, né? Mas vimos que não estava muito bem por aí, né? Agora, dessa vez, dependendo do que eles falarem, eu não vou levar muito assim em consideração, até eu mesmo pegar o controle e jogar essa versão 1.0 para isso, e eu dar um veredito para vocês. Galera, o jogo melhorou, galera, ou o jogo não melhorou, tá rapaziada? Porque vocês sabem que tem tudo isso envolvido, os caras são patrocinados pela Konami, eles são levados pela Konami, é claro que eles devem receber um cachê para fazer esse teste, para fazer todas essas publicidades do eFootball versão 1.0, então, mano, já é normal, não só desses youtubers, mas de outros youtubers que vocês veem aí, por exemplo, que são patrocinados, darem aquela pequena valorizada no jogo, né cara? Falar que o jogo está melhor do que ele realmente está. Agora eu, que não sou um centavo da Konami, que sou consumidor assim como vocês, vou dar a minha real opinião, tá rapaziada? Eu como só simplesmente um youtuber e admirador de pés, vou dar a minha opinião assim que sair a versão 1.0, só que lembrando, eles vão testar antes, e o jogo deve sair por volta de, no final de abril e começo de maio mais ou menos, tá rapaziada? Ou até para o meio de maio, e tem essas datas, tá galera? Eu acho que vai sair em maio, mano, eu acho que vai sair em maio, não deve sair em junho, como poderia ser a data mais provável antes, e, bom mano, vai rolar aqui no Brasil esse teste? Vai ter esse playtest aqui no Brasil, para os influencers daqui do Brasil também poder estar testando? Rapaziada, a princípio os países são Estados Unidos, são França e Inglaterra, tá rapaziada? São apenas esses três países que eles citaram, que vai estar rolando esse playtest, então, aparentemente não rolará aqui no Brasil, tá rapaziada? Serão esses três países, vocês sabem né mano? Três países que a Konami quer explorar mais, né cara? Quer explorar mais, o Brasil é sempre muito esquecido, o Brasil mesmo tendo um forte mercado, e a Liga 100% licenciada, nunca é incluído em nenhuma, entre aspas, atividade deles, tanto que algo que me chamou a atenção, foi que nessas campanhas que eles estão fazendo nesse futebol, não tivemos uma vez o Campeonato Brasileiro, né rapaziada? Tivemos a Série A Italiana umas 57 vezes, e o Campeonato Brasileiro não tivemos apenas uma única vez, tá ligado? Uma mísera vez não tivemos, né cara? Mas, seria legal né? Temos os youtubers brasileiros, se não eu, alguns outros youtubers selecionados, para estar testando essa versão 1.0, mas simplesmente isso não vai acontecer a princípio, tá rapaziada? Mas vamos esperar para ver o que eles vão dizer, se vaza alguma gameplay, tá rapaziada? E descobriram também tudo isso que for acontecendo, mas de qualquer forma o vídeo foi esse rapaziada, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo, eu fico por aqui rapaziada, até a próxima, e... Falou! Falou!